Bora João Gustavo, vai Murilo Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi facinho, eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira A noite inteira Aproveita e faz amor comigo 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 a noite inteira